Bom dia a todos e fazer um cumprimento especial ao nosso camarada Nuno Canta e ao Presidente da Câmara e que aqui nos acolhe e agradecer também à Margarida Marques por esta iniciativa e a dinamização da mesma. E eu penso que as palavras iniciais da Margarida, quando apresentou a região, são de facto de relembrar. É uma região que é o motor do desenvolvimento do país, concentra riqueza, concentra atividades, concentra infraestruturas científicas, tecnológicas, económicas, financeiras e, portanto, que lhe dá esta característica e esta responsabilidade no contexto nacional. E é evidente que a redução das assimetrias regionais e o desenvolvimento harmonioso do conjunto de território devem constituir um objetivo fundamental em termos nacionais, mas não esquecer que promover a convergência das regiões portuguesas com o conjunto da União Europeia é, de facto, a forma de Portugal também ajudar ao processo da construção europeia. Portanto, não esquecer que este é o primeiro objetivo, é que, como Estado-membro, Portugal é essencial à construção da estratégia europeia. mas também deve ter como missão assegurar a redução das disparidades e que nenhuma região seja deixada para trás e, por isso, promover esta convergência de uma forma harmoniosa. E, por fim, conciliar coesão e convergência. E esta região de Lisboa e Valde Tejo é paradigmática nesse exercício. É um exercício que começou já no quadro anterior, com a saída administrativa de partes deste território da região de Lisboa e Valde Tejo para outras regiões em termos de acesso a fundos europeus, mas que esse desenho desse acesso aos fundos europeus é feito através de instrumentos, que se chamam planos de ações regionais, e que acabam por ter uma visão truncada da região, uma vez que a região de Lisboa, esta região da área metropolitana de Lisboa, tem um plano de ação, a região do Oeste pertence ao plano de ação do Centro e a região da Lesíria e do Médio Tejo pertencem à região do Alentejo. Portanto, três planos de ação que, de certa maneira, não vêem a totalidade do exercício de desenvolvimento da região em si. E até existe uma situação que é desequilibrante, uma vez que o Conselho Regional, que tem como missão acompanhar a execução dos programas operacionais, tem como presidente, o presidente da Câmara de Almeirim, que pertence, em termos de acesso a fundos, à região centro. Por sua vez, esse presidente não tem assento no Conselho Regional do Centro. Portanto, há aqui conciliação a fazer neste tipo de discrepâncias administrativas que, obrigatoriamente, devem ser acertadas, para que este potencial, que é o motor do desenvolvimento nacional, a região de Lisboa e Valdetejo, não se disperse nesta situação. No entanto, temos, como é óbvio, aqui na região metropolitana, naquela que acede aos fundos do Programa Operacional da Região de Lisboa, que é só a área metropolitana de Lisboa, também o reconhecimento de que existem assimetrias. E essas assimetrias têm a ver com a margem norte do Tejo e a margem sul. E que, no meu ponto de vista, devem ser vistas no seu todo, porque esta é uma região coesa, mas que devem, em si, no desenho das políticas que forem desenhadas para acesso aos fundos comunitários, privilegiar, dar à margem sul, à Península de Setúbal, uma possibilidade de terem uma discrepância positiva, uns investimentos desenhados de uma forma mais favorável e que potencie o desenvolvimento desta região, porque é neste conjunto da margem norte e da margem sul que nós vamos assegurar a competitividade e a representação ao nível das regiões mais ricas da Europa e que, obviamente, nós, com certeza, que apostamos num campeonato para progredir e para continuarmos a pertencer a este clube das regiões mais ricas e que não estamos, não é a nossa expectativa de ser, desculpem-me, a visão de divisão e podermos ter aqui ainda mais fragilidades, mais fragmentação no território. Portanto, eu penso que é um desafio muito interessante, importante e que deve ser desenhado por forma até a que os auxílios de Estado, nomeadamente, possam vir a acentuar este privilégio para que não haja um desequilíbrio territorial tão acentuado.